O Supremo Tribunal Federal deu continuidade hoje ao julgamento sobre a necessidade do Congresso autorizar as privatizações de empresas estatais. Nós vamos ao vivo à Brasília com o repórter Eric Klein, que acompanhou a sessão e tem informações. Boa noite, Eric. Oi, Salete. Muito boa noite a você também, ao Boris, a todos que nos acompanham. A sessão terminou agora há pouco, cinco minutos atrás, e a maioria do Supremo Tribunal Federal entendeu que empresas estatais subsidiárias e controladas podem ser vendidas sem o aval do Congresso e sem licitação. Mas a empresa mãe não pode ser negociada sem passar pelo crivo de deputados e senadores. Então, o exemplo da empresa mãe, a Petrobras, não poderia ser vendida ou negociada sem que o Congresso desse uma autorização. mas a Transpetro, por exemplo, poderia ser vendida sem passar aí pelo crivo, sem que deputados e senadores dessem esse aval. E essa é uma boa notícia para o governo federal, que vai poder acelerar as privatizações e fazer caixa. Por exemplo, no fim de maio, o governo havia acertado a venda da TAG, que é a transportadora associada de gás, uma subsidiária da Petrobras, a uma empresa francesa, por mais de 30 bilhões de reais, mas o negócio estava suspenso justamente por não haver ainda um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, como houve esse julgamento, essa votação, o negócio pode sair do papel e melhorar aí as finanças do governo. Eric Klein, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News.